O vídeo que você está prestes a assistir é um relato de uma tragédia que ocorreu com um jovem em particular, o Oswaldo Marque. O trágico é que ele é jovem, pois mesmo se ele já tivesse visto de tudo, ele não esperaria e nem desejaria ver as tracheiras que ele assistiu naquele dia. Para ele, uma marotona simples de filmes virou um pesadelo. Os eventos daquele dia o levaram a descobrir algumas das mais irregulares continuações de terror da história, o Massacre da Serra Elétrica. O Massacre da Serra Elétrica Essa hora ia chegar, né? Acho que só faltava essa das franquias slasher originais dos anos 70 e 80. O Massacre da Serra Elétrica é aquela boa e velha história de família de assassinos canibais texanos. Essa ideia foi concebida pelo diretor Toby Hooper como uma grande mistura de várias influências diferentes. Que incluem o clima político tenso e a violência retratada nos noticiários dos Estados Unidos nos anos 70. O caso do assassino Ed Gein, que já tinha esperado Norman Bates em psicose. E a vontade do Toby Hooper de usar uma serra elétrica nas pessoas que estavam na frente dele em uma loja cheia. Pois é, né? Quem diria que um dos criadores do Massacre da Serra Elétrica foi o aniversário do Guanabara. O primeiro filme foi A Tracheira das Tracheiras. Ele foi produzido por um orçamento muito baixo, foi um dos primeiros filmes considerados um slasher, e já estabeleceu algumas das principais regras desse subgênero. Ele foi lançado no começo dos anos 70, e foi tão diferente e grotesco que ele foi banido em vários países, incluindo o Brasil. Mesmo com toda essa censura, ele foi um grande sucesso de bilheteria. É até surpreendente que o filme só foi virar uma franquia mesmo 12 anos depois, quando ele embarcou na onda de continuações de terror absurdas nos anos 80. Mas depois disso a gente já sabe o que aconteceu, né? Ele virou uma franquia, que atualmente tem 8 filmes, que inclui todo tipo de coisa. Remake, reboot, prequel, a porra toda. E claro, tem todos os livros e comics que sempre tem, e um jogo de videogame, que foi lançado pra Atari nos anos 80. Atualmente o Leatherface só tem feito umas pontas em outros jogos, tipo Mortal Kombat ou Dead by Daylight. Mas vamos falar dos filmes, né? Vocês estão aqui pra isso. Nesse vídeo eu vou comentar os 8 filmes lançados até agora na franquia, e falar o que eu gosto e o que eu não gosto de cada um deles. Então eu já vou deixar avisado aqui que esse vídeo vai ter spoilers, obviamente, então prossigam com cautela. E também já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, senão o Leatherface vai atrás de vocês com uma motosserra ou alguma coisa assim. Então, vamos lá! O Massacre da Serra Elétrica, dirigido por Tobe Hooper. O primeiro Massacre da Serra Elétrica foi escrito pelo Tobe Hooper e pelo roteirista Kim Hancock. E ele conta a história de um grupo de jovens que tá passando por uma área rural e isolada do Texas, que acabam sendo vítimas de uma família de assassinos canibais. Esses jovens incluem os irmãos Sally e Franklin, que decidem visitar a casa velha dos avós que fica por ali. E enquanto estão andando pela área, eles encontram essa outra casa que, por acaso, tem um brutamonte mascarado com uma marreta e uma motosserra. Pontos positivos! Esse filme são 83 minutos de puro terror na sua forma mais crua e bruta. Tem toda uma naturalidade, tanto com as atuações e diálogos, como no jeito que ele é filmado. Tem muita câmera de mão que parece que tá ali na cena junto com os personagens. E o filme foi gravado em 16mm, que dá esse visual granulado e meio caseiro. E a direção é muito louca também, porque ele faz de tudo pro filme ficar esquisito. Ele usa uns ângulos de câmera muito estranhos e uns close-ups extremos. Na cena do jantar, quando você acha que não dá pra aproximar mais do olho da protagonista, ele consegue fechar mais o plano. E essa cena de jantar é provavelmente uma das coisas mais sujas da história do cinema. Com todos esses close-ups e o personagem do vovô moribundo que chupa sangue, você só fica desconfortável, parece que você tá assistindo uma coisa proibida, não era pra você tá vendo isso. Toda introdução do filme serve pra dar uma atmosfera muito boa, com a narração e esse plano longo que vai revelando um corpo montado no cemitério. O roteiro é bem simples e direto ao ponto. Ele tem situações muito tensas, tipo ficar preso numa van com um maluco psicótico, mas também tem momentos bem sutis de humor negro ao longo da trama. Os personagens são incríveis, eles parecem pessoas reais e eles não são estúpidos. E toda a família do Leatherface é ótima também. Eles têm uma dinâmica meio louca, mas que é bem estabelecida. E a atuação deles também é foda, principalmente o Edwin Neal fazendo o mochileiro. O Leatherface também é um ótimo vilão. O Gunnar Hansen interpreta ele como se ele fosse uma criança grande, que não tem muita ideia do que ele tá fazendo. Ele parece que encarna várias personalidades e se veste conforme cada uma delas. E é aquilo, né? Qual outro vilão de Slasher a gente veria levando esporro da família? Eu acho que nenhum. O design de produção é fantástico. Tem o visual do Leatherface, que cunhou o clichê do assassino Brutamonte mascarado. E todos os ambientes são trabalhados pra serem bem perturbadores. A mobília da casa principal é toda feita de restos humanos. Tudo encaixa perfeitamente pra fazer esse filme o mais aterrorizante possível. O roteiro também tem um simbolismo bem legal sobre Matadouro. Tem vários diálogos sobre o processo de abate, que mais tarde são refletidos na morte dos personagens, que são tratados igual gado pela família do Leatherface. Eles são marcados pro abate, depois eles são mortos, guardados em um refrigerador e preparados pro consumo. A cena final do Leatherface pistola sacudindo a motosserra pelo ar é um final perfeito pra esse filme e um dos momentos mais clássicos do cinema pra mim. Pontos negativos! A tradução do título no Brasil é meio sem sentido. Eles meteram uma serra elétrica ali, sendo que a serra do Leatherface é operada a gás. A não ser que ele tenha usado uma extensão muito grande pra perseguir a série daquele jeito no final. O que aconteceu com aquele caminhoneiro no fim do filme? Ele joga uma ferramenta na cara do Leatherface e sai correndo e nunca mais é visto. O cara deve estar correndo até hoje. Bem, o que mais tem pra dizer de Massacre da Serra Elétrica? É um dos pais do slasher moderno e um clássico absoluto do cinema. O Massacre da Serra Elétrica 2, dirigido por Tobe Hooper, de novo. Doze anos depois do primeiro filme, a Canon, empresa conhecida por seus filmes de ação bagaceira, embarcou na missão de fazer uma continuação do Massacre original. A história dessa vez segue Stretch, uma apresentadora de rádio que escuta ao vivo dois jovens sendo assassinados com uma motosserra. Quem matou eles, obviamente, foi a família Sawyer, que nesse filme inclui o Leatherface, o cozinheiro do primeiro filme, e o Shop Top, que é o irmão deles que voltou da guerra. Ao mesmo tempo, um policial que é parente dos jovens do primeiro filme quer se vingar dos seus assassinatos e bola um plano pra descobrir onde que é o covil da família Sawyer. O filme termina com uma bagaceira mestre, duelo de motosserra num parque de diversão abandonado. Esse filme é tão exagerado e tão escrachado que é tudo tracheira. É difícil separar o que é ponto positivo do que é ponto negativo. Então, nesse caso aqui, é só... pontos, eu acho. O conceito do filme é bem legal. A DJ do rádio que grava um assassinato e quer tentar provar quem são os assassinos. Considerando tudo que vem depois na franquia, eu acho que essa é a continuação mais original de todas. Esse filme é uma bagaceira proposital sem vergonha nenhuma. O Tobe Hooper não queria só repetir o primeiro Massacre da Serra Elétrica, então ele fez o extremo oposto. Um filme baseado no humor negro, nos efeitos exagerados e numa trama absurda. Logo na primeira cena, a gente já vê o Leatherface em cima do carro com a Serra, igual um Mad Max da vida. É sensacional. O personagem do Dennis Hopper, que é o policial que quer vingança, é totalmente surtado e é muito bom. No começo você até acha que ele é um cara decente, mas quando ele usa a stretch de isca, você percebe que ele é tão louco quanto os assassinos. Quer dizer, o cara carrega três motosserras pra poder lutar contra o Sawyer, né? Acho que isso já diz bastante sobre ele. As atuações de todo mundo são ótimas pelo tipo de filme que é. Mas eu acho que quem é a estrela do filme é o Bill Moseley fazendo o Shop Top, que é o psicopata tagarela, nojento e hiperativo. Os efeitos e maquiagem foram feitos pelo Tom Savini, o que já diz tudo que a gente precisa saber. São aqueles efeitos práticos sangrentos, com destaque pra placa de metal na cabeça do Shop Top, que é bem grotesca. Nesse filme, o Leatherface de fato usa uma serra elétrica. Não é tão ameaçador assim. O cenário final de parque de diversão abandonado, temático de Texas, é um ambiente bacana, mas eu acho que não fica muito claro o que a família Sawyer fez em relação ao final do primeiro filme. Eles sempre tiveram essa base extra, ou eles só pegaram todas as coisas grotescas deles, meteram numa caçamba de caminhão e foram procurar um lugar novo pra ficar. Eu ia reclamar também sobre como eles ficaram anos morando nesse Texas Battleland e ninguém percebeu. Mas aí eu parei pra pensar e realmente, se tivesse uma família de canibal morando no Terra Encantada, ninguém ia perceber também, então tá suave. Esse filme tem uma subtrama bizarra do Leatherface descobrindo a própria sexualidade e fazendo uma cena que só pode ser descrita como a sarrada da motosserra. Dá pra ser o maior hit de funk do ano, já tá lá em todas as melhores playlists do Spotify. Eu até gosto do desenvolvimento do Leatherface nesse filme, mas ele talvez tenha ficado bonzinho demais em algumas cenas. Uma das coisas mais importantes é que o humor funciona quase sempre. Ele é bem autoconsciente do que ele tá fazendo, indo aos absurdos de duelo da motosserra, que é uma das melhores cenas do filme. Mas eu acho que o filme perde um pouco o gás pela metade, parece que acabaram as ideias e eles só repetem a cena do jantar em um cenário diferente. É exatamente a mesma cena, até a parte do vovô moribundo tentando matar a protagonista com um martelo. O final também é um pouco anticlimático, porque quase todos os personagens morrem numa explosão de granada, mas eu acho legal o filme terminar com a Stretch gritando igual uma maluca. É um paralelo interessante com a série do primeiro filme. Olha, que Massacre da Serra Elétrica Parte 2 é uma trecheira, ninguém tem dúvidas. Mas eu acho que ele encaixa em uma daquelas categorias muito específicas de trecheira notável. O Massacre da Serra Elétrica 3, dirigido por Jeff Burr. Nessa época, a franquia foi comprada pela New Line, a produtora de Hora do Pesadelo, que queria transformar o Massacre da Serra Elétrica em uma nova série de filmes, com o Leatherface sendo o vilão principal. Então, como você começa uma nova série, com uma nova história. A história dessa vez é sobre um casal de jovens que tá passando por uma área rural e isolada do Texas, que acaba sendo vítima de uma família de assassinos canibais. O diferencial desse filme é que eles encontram o Ken Foree, que tenta ajudar eles a enfrentar a família Sawyer. Que nesse filme tem umas 15 pessoas que a gente nunca viu antes e nunca mais vai ver de novo. Pontos positivos! A melhor coisa desse filme é o Ken Foree fazendo esse personagem obcecado por sobrevivência. Porque ele pelo menos é carismático e dá uma animada no filme. Acho que o único momento que eu esbocei emoção é quando ele pergunta pra família canibal Pô, gente, vocês nunca ouviram falar de pizza? Também é engraçado ver o Vigo Mortensen antes da fama fazendo um dos irmãos do Leatherface. Com o nome super criativo de... Tex. Eles não pensaram dois segundos nesse nome. Esse filme tem a serra cromada do Leatherface. Eu, na verdade, acho isso muito estúpido, mas é a única coisa memorável do filme. Pontos negativos! Eu já vi protagonistas de outros filmes morrerem do nada em continuações. Mas eu nunca vi alguém fazer o Alien 3 na narração de começo de filme. Isso é o equivalente cinematográfico de terminar com alguém por SMS. A New Line não foi nada sutil com a tentativa de transformar o Leatherface em outro Fred Kruger. O começo desse filme é o Leatherface montando a máscara em um plágio quase direto do Fred montando a luva. E se o objetivo deles era focar mais no Leatherface, menos na família Sawyer, Então eles falharam completamente, porque o Leatherface é só um coadjuvante nesse filme também. Na metade final do filme eles até metem uma família inteira, com mãe e sobrinha e tudo mais. Não bastasse isso, o Leatherface também tá usando uma peruca que parece o Chitãozinho Chororó. Os cenários do filme são praticamente inexistentes. Grande parte deles se passa no meio da floresta, com uma fotografia horrorosa. É aquele clássico filme B que a galera vai gravar no meio do mato porque é de graça. O design de produção é fraquíssimo também. A casa da família assassina no final é só uma casa normal, tirando um quarto que é cheio de ossos? Gente, ou faz a casa inteira ser uma casa normal, ou faz a casa inteira ser uma casa bizarra. Assim não rola. Esse filme não sabe se quer ser um remake ou uma continuação e isso zoa a trama inteira. Ele não tem um pingo de originalidade e repete vários elementos do primeiro filme. Incluindo o jantar com o vovô, de novo! Até a mesma reviravolta eles repetem que o cara que eles encontram na estação de gás era da família Sawyer o tempo todo. Não tem surpresa nenhuma nesse filme, você sabe tudo que vai acontecer logo no começo. Só que ao mesmo tempo que isso cheira a remake, eles também colocam o texto na introdução e uma ponta da personagem da Stretch que mostra que na verdade é uma continuação. Então qual é exatamente a continuidade aqui? O Leatherface sobreviveu a serra na barriga e a explosão de granada no segundo filme e por acaso arranjou outra família de canibais pra morar? A protagonista é horrível. Além dos momentos de burrice extraordinários, ela tem todo um arco de personagem sobre ser uma pacifista que ela não acredita em violência. E do nada na cena final do filme ela sabe usar uma arma e ainda manda frase de efeito de filme de ação enquanto atira no cara? Isso não faz sentido nenhum. Eu sinceramente acho que esse é um dos piores filmes da franquia só porque ele é completamente desinteressante. O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno Dirigido por Kim Hancock, o co-escritor do filme original. A história dessa vez é sobre um grupo de jovens que se perde em uma área rural do Texas e acabam sendo caçados por uma família de assassinos. Esse filme é novo porque a família não é canibal dessa vez e porque no final é descoberto que toda a família do Ladderface foi um experimento do governo e o vilão principal do filme morre pra um avião que dá um arrasante na cabeça dele. Eu queria muito estar inventando isso, mas é isso que acontece no filme. Pontos positivos! Olha, pontos positivos de verdade, esse filme não tem muito não. Mas ele é uma dessas anomalias que é tão incompetente que fica legal de assistir, igual The Room ou Basket Case. O que chama mais atenção é a presença de dois futuros ganhadores do Oscar, a Renée Zelliger e o Matthew McGonaghy. E olha, o Matthew McGonaghy é a melhor coisa desse filme. Ele tá surtando o filme inteiro, fazendo umas loucuras nível Nicolas Cage. Se for pra vocês tirarem alguma coisa desse filme, assistam pra ver o Matthew McGonaghy pagando mico, na moral. Pontos negativos! Não tem como ressaltar isso o suficiente. Nada nesse filme faz sentido. Tem uma pá de personagens estranhos que são apresentados nos primeiros 15 minutos que nunca mais aparecem. Os personagens principais se perdem na floresta de um jeito bem aleatório. Em uma cena eles estão no carro de boa e na próxima eles estão perdidos. Como isso aconteceu? Tem uma cena que essa menina fala que quer ficar longe desse cara e na cena seguinte eles estão abraçados. Tem esse animal que tá sendo perseguido por um carro no meio de uma floresta e ele continua correndo pela estrada, ele não entra no meio das árvores. Tem esse outro animal que entra no banheiro que tem um cadáver que tá em estado avançado de decomposição, mas ele não sente o cheiro. E a Marilyn Burns aparece no final desse filme no hospital. Ela tá reprisando o papel da Sally do primeiro filme? Por que que ela tá ali? A família do Leatherface nesse filme é muito estúpida e a dinâmica entre eles é quase inexistente. Eles se batem o tempo todo e não fica claro quem que manda em quem ali, é uma zona completa. Sem falar que nesse filme eles comem pizza ao invés de gente, né? Acho que eles escutaram o conselho do Ken for E no filme anterior. Tem o grande finale, onde é revelado que os Illuminati são os chefes da família Sawyer. Eles mencionam os negócios de teoria da conspiração e assassinato do presidente Kennedy. Eu nem tentei entender isso, não me dei esse esforço. Esse já é o quarto filme que termina no jantar com o vovô. Porra, gente, alguém enterra esse raio desse avô logo, né? Eu não aguento mais ver esse mesmo final em todos os filmes. Tem a personagem da Renée Zelliger, que é a melhor definição de blasé de todas. Ela conversa calmamente com os assassinos o tempo todo. Até quando ela tá presa no porta-malas do carro, ela tá trocando ideia com eles como se eles estivessem na fila do banco. A expressão da Renée Zelliger o tempo todo é de que ela não tá entendendo nada do que tá acontecendo. E ela tá certa. Esse filme consegue ter o pior leatherface de toda a franquia. Ele virou uma figura cômica e o visual dele tá horrível. A máscara parece que foi comprada numa lojas americanas. A montagem é um desastre. Tem uns objetos que aparecem e desaparecem entre os planos. Os efeitos são quase inexistentes. Eu nem sei como é que esse filme é ser nos furos de 18 anos. Eu já vi mais sangue quando eu me cortei barbeando. Mas o meu preferido é a fotografia que é um desastre. Tem uma cena que os personagens não estão enxergando nada porque tá escuro. Só que a cena é bem iluminada. Então os atores têm que fingir que não estão enxergando nada em um lugar claro. É bizarro. Sério, esse filme é uma interrogação tão grande. Como isso foi feito? Como alguém achou isso uma boa ideia? O Massacre da Serra Elétrica. O Remake. Dirigido por Marcus Nispel. Nesses quase 10 anos de silêncio, a New Line perdeu ou desistiu dos direitos da franquia. E quem pegou pra tentar a sorte dessa vez foi a Platinum Dooms, a companhia que o Michael Bay criou pra lançar a Filmes B. O que eles fizeram foi só meter o remake mesmo, dar uma repaginada no filme original e vocês sabem o que isso significa. Um grupo de jovens tá passando por uma área rural isolada do Texas e acabam sendo vítimas de uma família de assassinos canibais. O diferencial dessa vez é que a família é protagonizada por um xerife sociopata. Pontos positivos! A Jessica Biel faz uma protagonista meio genérica aqui, mas até que ela tá legal no filme. A verdadeira estrela, porém, é o Arlie Ermey interpretando o xerife Hoyt, que é o personagem mais interessante do filme. Eu queimei a minha língua porque eu sempre critiquei como esse roteiro focava demais no xerife, mas assistindo a franquia inteira dá pra perceber que o Leatherface nunca foi o foco. Os vilões sempre foram a família como um todo. E o xerife Hoyt é o melhor vilão da franquia desde o Shop Top. Eu gosto da justificativa do roteiro. O grupo tá indo pra um show do Leonard Scannard, quando eles param pra ajudar uma menina na estrada, ela se mata na van deles e eles não têm ideia do que fazer. É uma situação de terror muito boa, sabe? Você se coloca ali, o que você faria numa situação dessas? E isso é bem colocado também pelo personagem do Morgan. Ele é um cuzão completo, mas ele fala todas as soluções fáceis pra resolver essa situação que a gente gosta de gritar pros personagens durante o filme. Do tipo, deixa esse corpo aí e vamos embora, gente! A direção do Marcus Nispel é boa também. Tem uns planos com movimentos de câmera bem criativos e ele também mexe muito com expectativa. Às vezes você acha que os personagens estão indo pro mesmo lugar, mas eles não estão. Tem um humor negro bem estranho e um tanto deslocado no roteiro, mas que eu acho que funciona. O Leatherface tá uma presença ameaçadora de novo e provavelmente é o melhor filme dele desde o segundo. A cena que ele aparece usando a cara do namorado da Jessica Biel é muito boa. E o Leatherface finalmente aparece sem máscara nesse filme. Ele tá a cara do Dr. Fibes. Eu não sei nem se isso é positivo ou negativo, mas é isso aí. E a fotografia é surpreendentemente boa. Esse filme encabeçou toda a leva de remakes sombrios que tem um visual horroroso, mas ele em si tem uns visuais bem maneiros e uma atmosfera bem estranha. Pontos negativos. O roteiro depende demais de clichês batidos de terror. Susto falso com o animal, a moça que decide explorar o lugar escuro sozinha, o jumpscare idiota de gente passando na frente da câmera. E ele tem a mesma reviravolta de que todo mundo que eles encontram são psicopatas canibais. Pela quarta vez! Sério, esse ponto na franquia seria surpreendente se os jovens fossem pro Texas e encontrassem, sei lá, um carteiro que entrega carta ao invés de matar gente. Eu acho que podia ter uns 15 minutos a menos de filme também. Porque ele fica muito arrastado no final. Tem uma cena bem desnecessária que a protagonista entra num trailer com um monte de personagens secundários que não servem pra nada. Eles só cospem uns diálogos expositivos que podiam facilmente ser colocados em outra cena. E o ato final é uma sequência de cenas iguais. Jessica Biel se esconde do Leatherface no porão. Jessica Biel se esconde do Leatherface numa casa velha. Jessica Biel se esconde do Leatherface atrás de umas carnes. Jessica Biel se esconde do Leatherface no armário. Isso fica cansativo bem rápido. Por que que o Leatherface corta a porta da própria casa, mas não a cerca de arame? Sei lá, me pareceu meio contraditório. Meu maior problema com esse filme, na verdade, é o mesmo que eu tenho com a maioria dos remakes dessa época. Ele parece que quer tanto ser sombrio que ele fica artificial, sabe? Parece um terror fabricado por um estúdio. Um monte de executivo entrou numa sala e falou Olha, esse filme tem que ter found footage. Ele tem que ter uma criança macabra em algumas cenas. Ele tem que ter uma subtrama que sai do nada, onde a Jessica Biel salva um bebê. E ele tem que ter um susto no final que deixa margem pra continuação. O que eu acho mais canastrão, que é tão óbvio que eles só quiseram vender essa coisa de qualquer jeito, foi o CD da trilha sonora oficial do filme. Que são vários metal alternativo que não só nunca tocam no filme, como não fazem nem sentido, porque o filme se passa nos anos 70 e eles pegaram um monte de banda dos anos 2000. Mesmo não gostando tanto desse filme assim, ele ainda é um dos melhores da franquia. Eu ia colocar ele como mediano, mas os que vêm depois são tão ruins que me fizeram apreciar mais esse. O Massacre da Serra Elétrica, O Início Dirigido por Jonathan Liebesman Depois de um remake de sucesso, os estúdios decidiram ousar e fazer uma história de origem. O último filme tinha uns personagens interessantes e bizarros. Mal posso esperar pra ver qual é a história diferente que eles vão arranjar sobre eles. Pois é, esse filme é sobre um grupo de jovens que tá passando por uma área rural isolada do Texas e acabam sendo vítimas de uma família de assassinos canibais. O diferencial desse filme, na verdade não tem muito diferencial não. A história da família é contada em uns 20 minutos e depois eles repetem o filme anterior. Pontos positivos A melhor coisa desse filme, de novo, é o Arlie Erme. Ele consegue ser carismático e assustador ao mesmo tempo, é bem estranho. Tem umas duas cenas que eu gostei. O humor negro do Leatherface cortando as pernas do tio fora e a cena que ele mata o motoqueiro aleatório de um jeito elaborado. Tem uns efeitos de gore muito bons também ao longo do filme. O que mais dá pra falar de bom desse filme? Uma cena segue a outra, na ordem certa, e os créditos sobem pra cima no final. Pontos negativos Vamos começar com o óbvio de essa é a história de origem que ninguém pediu. A não ser que você seja uma dessas pessoas que assistiu o filme anterior e pensou Não, bacana, mas me diz, o Leatherface nasceu de parto normal ou de cesariana? Então nesse caso, porra, esse filme foi feito pra você. O mais decepcionante é que eles podiam explorar a história de origem melhor. Mas eles só explicam tudo do jeito mais preguiçoso e sem sentido possível. Do tipo, ah, todo mundo foi embora da cidade, sobrou só os psicopatas lá e é isso aí. Eles até metem uma justificativa desnecessária do Hoyt ser o xerife porque ele matou o xerife anterior e roubou a identidade dele. Qual era o problema dele só ter sempre sido o xerife? Eu acho muito mais assustador um psicopata que consegue driblar o sistema e ser uma figura de autoridade do que essa palhaçada toda que eles fizeram. A história também não tem nada de novo pra mostrar. Como esse filme se passa antes do anterior, a gente já sabe que todo mundo da família vai sobreviver E que, por consequência, o grupo de jovens não vai conseguir escapar e vai morrer todo mundo. Então, o filme vira só torture porn mesmo. Acho que pro filme de tortura assim funcionar, você tem que se importar com os personagens e eles tem que ter uma chance de sobrevivência. Senão fica só uma hora de tortura enquanto você fica entediado esperando o Leatherface matar essa gente. Não tem conteúdo nenhum no filme além disso, não tem tensão, não tem suspense. E o roteiro é bem ruim também. Os personagens são genéricos e tem um draminha entre os irmãos que é bem desinteressante e não leva a lugar nenhum. A direção desse filme é um festival de câmera tremida que chega a dar náuseas, além dos sustos óbvios que infestam o filme também. Mas eu acho que minha cena preferida aqui é quando o cara tá amarrado no porão da tortura, todo fudido, com os braços folados. Aí a moça chega pra ele e pergunta, Você tá bem? Hum, deixa eu ver, parece que tá um pouco de calor, ele provavelmente vai chegar atrasado no alistamento militar dele. E ele parece que tá bem, porra! Ah, e o final desse filme não faz sentido, porque o Leatherface mata a mulher principal, mas também atropela um policial sem querer e vai embora. Só que isso ia gerar o mínimo de investigação, não? Alguém vai achar essas pessoas e alguém vai ter que investigar esse triplo homicídio. Vai descobrir que o carro usado no atropelamento tá registrado ao matadouro local, vai achar o corpo do dono dentro do matadouro, vai dar uma olhada na lista de funcionários, e ver que o Leatherface é o único que tá morando na região ainda, e pronto, caso solucionado. Nos vemos no próximo episódio de CSI Texas. É, eu achei esse filme bem insuportável, ele não tem nada pra mostrar. É por causa desse tipo de filme que terror não concorre a Oscar. O Massacre da Serra Elétrica 3D, a lenda continua. É, infelizmente, continua. Dirigido por uma montanha de drogas pesadas. Não tem outra explicação. Depois da história de origem, a Platinum Dunes também desistiu da franquia, e os direitos passaram pra Millennium e pra Lionsgate. Porque aparentemente o Massacre da Serra Elétrica é a batata quente dos filmes de terror. Massacre da Serra Elétrica 3D, no melhor estilo Halloween, decide ignorar tudo que foi feito antes na franquia e continuar a história do primeiro filme. Uma decisão bacana, vai ser uma continuação nova, né? Então esse filme é sobre um grupo de jovens que tá indo pra uma cidade rural no Texas e acaba sendo caçado por um assassino canibal. Não, dessa vez a zoeira, eu queria que a história desse filme fosse simples assim. Na real, o que acontece é que toda a família do Leatherface foi baleada pelo povoado local, mas ele tem uma prima perdida que foi roubada quando bebê na noite do tiroteio, e ela herdou uma mansão de uma avó que morreu recentemente. Ela eventualmente descobre que é de uma família de assassinos, fica amiga do Leatherface, mas também cai na mira do prefeito da cidade, que odeia qualquer um que tenha o sobrenome Sawyer. Pontos positivos! Esse filme consegue ser mais incompetente que o quarto filme. Ele é uma zona tão grande que é o tipo de filme que você tem que assistir pra rir ou pra chorar, depende do seu estado de espírito. Eu achei que isso foi uma das coisas mais engraçadas que eu já assisti, o problema é que não é uma comédia, né? Também tem umas pontas de uns atores clássicos da franquia, não que isso melhore a trama em alguma coisa, mas pelo menos é legal ver eles ali. Pontos negativos! A introdução desse filme são eles literalmente estragando o primeiro filme. Eles reeditam as cenas todas, colocam uns filtros horrorosos, colocam sustos desnecessários no fim das cenas, e ainda substituem alguns atores pra tentar estabelecer uma continuidade. O roteiro é uma bosta completa. Parece uma fanfic mal escrita que faz referência aos acontecimentos do primeiro filme, e ao mesmo tempo ignora eles completamente. Eles cagam um clã de 20 pessoas na casa do Sawyer que não existia no filme original, e acho que o maior exemplo de como o roteiro é estúpido é que a personagem principal era um bebê nos anos 70, mas tá com 20 e poucos anos em 2013. Então é, os roteiristas erraram a idade da própria protagonista. Esse filme tem aquele clichê horrível de filmes em 3D, que ele fica jogando coisa na tela o tempo todo pra dar efeito no cinema. Eu não sei por que fazem isso ainda, isso só serve pra datar o filme e não fica legal. Isso sem falar dos efeitos digitais que são constrangedores. E vamos combinar também, né? O Leatherface nesse filme tá igualzinho um membro perdido do Slipknot. Os personagens são todos horríveis. Ou eles são caricaturas absurdas, ou eles só são completamente sem graça, tipo o Xerife. Que, aliás, se chama Xerife Hooper. Entenderam a referência? Xerife Hooper! Igual o Toby Hooper, o diretor do primeiro Massacre da Ser Létrica. Cara, como esses roteiristas são espertos! E não dá pra simpatizar com ninguém nesse filme, porque ele tenta transformar o Leatherface no herói da franquia. Ele quer mostrar como a família dele foi morta por uma multidão raivosa, como eles foram as vítimas, e que os vilões reais são os cidadãos preconceituosos. Mas eles continuam sendo uma família de assassinos canibais. No final, o Xerife Hooper só deixa o Leatherface matar o prefeito da cidade e vai embora. Tá bom, o prefeito é um sujeito desagradável e um criminoso também. Mas matar ele cancela os outros crimes que o Leatherface fez? E todas as outras pessoas que ele matou ao longo do filme? E o pessoal do primeiro filme, que inclui um cadeirante que foi assassinado? Ah não, foda-se, o Leatherface é inocente de tudo agora. No meio disso tem essa protagonista idiota, que é uma boa pessoa até descobrir que ela é de uma família de assassinos, e a partir daí ela vira uma psicopata também? Acho que isso resolve então a discussão milenar se o homem é mau por natureza ou não. Porque aparentemente tudo que você precisa fazer é ler um jornal pra perder toda a sua consciência e esquecer tudo que você aprendeu sobre viver em sociedade e virar um assassino a sangue frio. Próxima vez que eu encontrar com o Rousseau na rua e ele vier me falar que o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe, eu vou responder, mas Rousseau, tu já viu o Massacre da Serra Elétrica 3D? Tem umas cenas que são tão imbecis, que parecem que saíram direto de um todo mundo em pânico. Tipo a protagonista fugindo do Leatherface em uma roda gigante e ele vai esperar ela descer do outro lado. É muito ridículo. Mas sério gente, como é que um filme desses é lançado? Como alguém tem a coragem de fazer isso com o Massacre da Serra Elétrica? Massacre no Texas, dirigido por Julianne Mowry e Alessandra Bustillo. E depois dessa merda desse filme acabaram as ideias do estúdio, então o que eles decidiram? Fazer outra história de origem, mas dessa vez é uma história de origem pro filme original. A trama desse filme é sobre o jovem Gededaya Sawyer, que é colocado em um centro de reabilitação para jovens problemáticos. Um belo dia acontece uma estreta lá e os jovens problemáticos conseguem escapar todos, então um grupo deles pega uma enfermeira de refém e tenta fugir pro México, enquanto o xerife malvado persegue eles com sangue nos olhos. Pontos positivos! Olha, pelo menos esse filme tem um roteiro diferente. Ele não segue o padrão dos jovens na estrada que encontram a família que já ficou chato de repetitivo. Então é pontos por inovação? Eu acho. A melhor coisa desse filme é a técnica. A direção e a fotografia conseguem criar uns visuais bem legais e os efeitos práticos são bem sangrentos e grotescos. Eu não esperava menos dos diretores de A Invasora, né? Os atores coadjuvantes até que são decentes. O Stephen Dorff como xerife e a Lily Taylor como a líder do clã Sawyer. O Finn Jones, né, o punho de ferro, tá nesse filme também, mas ele não faz nada e morre igual bosta. Olha, demorou oito filmes, mas finalmente o vovô Sawyer matou alguém com um martelo. Porra, eu sei que eu tive minhas diferenças com o vovô no passado, mas isso foi a melhor coisa desse filme. Eu já quero um spin-off só do vovô Sawyer. Provavelmente vai ser melhor do que essa merda. Pontos negativos. O maior problema desse filme é que ele é uma prequel do filme original que se preocupa em ser mais fiel à porra do filme 3D horroroso do que ao filme original. Ele continua tentando suavizar o personagem do Leatherface, tentando fazer a gente simpatizar com a família Sawyer. Teoricamente, é pra gente torcer pra eles porque o xerife leva o menino embora sem provas. Mas a gente sabe que o xerife tá certo porque o filme mostra a família matando um monte de gente. Então, de novo, não dá pra gostar de nenhum desses personagens. Tem uma cena que o xerife tá interrogando a menina, mas o xerife é um babaca abusando do poder dele e a menina acabou de matar a meia dúzia de gente inocente em um bar. Então, eu não sei pra quem que eu devia estar torcendo nessa cena. Eu não sei pra quem que eu devia estar me importando. Foda-se esses dois. O roteiro também tenta fazer uma reviravolta. Ele não fala quem é o Leatherface no começo pra você achar que o Leatherface é o menino gordinho que não fala nada quando ele, na verdade, é o menino mais padrão, normalzinho. O problema disso é que eles deixam escondido quem é o único personagem com quem a gente já tem uma relação prévia e com quem a gente podia se importar nessa trama. O que faz com que esse seja um filme do Massacre da Serra Elétrica que é 70% sobre umas pessoas aleatórias na floresta. O roteiro tenta muito ser um thriller de crime, uma coisa meio tarantino, mas ele é muito mal escrito. E, gente, por favor, filme de terror com personagem burro em 2017 é sacanagem. Ninguém aguenta mais essas porra desses personagens estúpidos que vê uma criança usando uma carcaça de animal na estrada e acha uma boa ideia seguir ela até o celeiro abandonado da tortura. Alguém tem que enterrar esses clichês logo. Mas acho que a coisa mais grave desse roteiro é que ele começa com o xerife já sabendo que a família Sawyer é um bando de assassino. Fica implícito que eles já estavam envolvidos em um monte de crime e que é um conhecimento geral da área que eles não prestam. E só piora no final porque tem muita ponta solta. Eles matam o xerife, mas tem uma porrada de gente que sabe que o xerife tava indo atrás dessa família específica. Eles iam ser os principais suspeitos do desaparecimento do xerife. Se esse filme realmente fosse da mesma continuidade que o filme original no momento que as pessoas vissem aquele vandalismo no cemitério já ia ter umas cinco viaturas batendo lá na casa do Sawyer. O grupo de jovens ia passar por lá e falar Nossa, tá quebrando mó pau aqui, galera. Bora entrar nessa casa, não. E aí ia seguir estrada, rola créditos e acabou o filme. Acontece que as crônicas de um Leatherface adolescente não era o filme que a gente queria e nem o filme que a gente precisava. Depois desse filme, a Millennium e a Lionsgate perderam os direitos da franquia então é, lançaram a batata quente pra cima de novo. Vamos ver na mão de qual estúdio o Massacre da Serra Elétrica vai acabar quando a música parar, né? Pra variar, essa franquia é uma zona completa. É um exemplo claro de um filme clássico super importante que ajudou a criar todo um subgênero que foi muito arriscado e obteve muito sucesso mas que ninguém sabia como continuar essa história ou como criar alguma coisa daquele jeito de novo. Por isso, todas as continuações são ou uma versão pior da mesma história ou alguma coisa completamente sem noção que não tem muito a ver com o filme original. Minha recomendação final pra resumir bem a franquia são, obviamente, o primeiro filme e eu acho que a parte 2 e o remake são bem feitos e divertidos o suficiente pra ter uma recomendação também. Mas é aquilo, se você preferir assistir só o original e fingir que o resto nunca aconteceu eu não vou te julgar. Então é isso, gente. Essa foi a retrospectiva do Massacre da Serra Elétrica. Se vocês gostaram, deixem a sua curtida no vídeo se inscrevam no canal comentem aí embaixo o que vocês acham da franquia e qual é o seu filme do Massacre da Serra Elétrica preferido. Também deixem aí nos comentários quais vocês acham que pode ser a próxima retrospectiva e por que vai ser Chuck o boneco assassino. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho